Oi. Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom, como o pastor Robson falou, a gente vai iniciar a nossa série de exposições no livro de Abacuque. Então, peço que os irmãos, sem demora, abrem lá, no livro de Abacuque. O profeta Abacuque. É fácil achar, irmãos. Está depois do profeta Naum e antes do profeta Sofonias. Aí eu já dei a localização certinha, hein? O profeta Abacuque, um dos doze profetas menores, não porque eles eram pequenininhos, mas porque os livros deles são bem pequenininhos mesmo, em comparação a Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todos abriram? Abacuque, capítulo 1. A gente vai ficar até o verso 4. Abacuque, capítulo 1, verso 1, até o verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo. A justiça é torcida. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder. Te louvamos porque o Senhor é soberano sobre toda a terra e sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor reuniu o teu povo hoje, no dia santo. Para ouvirmos a tua palavra, aprendermos a respeito do Senhor, aprendermos a respeito dos teus propósitos. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor edifica a tua igreja. Que haja consolação, que haja conforto, que haja repreensão, que haja conversão. Pai, que o Senhor Jesus levante do livro e fale conosco, Deus. Eu peço que o Senhor me use, não somente, que me instrumentem nas tuas mãos. Para a glória do Senhor. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Creio que todos nós, quando a gente está vendo um filme, um seriado, sei lá, lendo um livro de ficção. A gente gosta que tudo termine bem. A gente espera, na verdade, um final feliz. Parece que a história faz muito mais sentido quando o super-herói derrota o vilão. Ou quando o casal improvável, que se conheceu numa situação esdrúxula, fica junto. Ou quando aquele personagem de caráter duvidoso aprende com seus próprios erros. E aí, então, ele dá a volta por cima, é perdoado. Ou então, quando o assassino é descoberto, e aí é pego. Ou quando o meteoro gigante não cai no planeta. E assim por diante. A gente gosta, a gente espera o final feliz. E por mais que no meio da história ali, sempre ocorram complicações, em que tudo parece que vai dar errado, do tipo, o super-herói fica fraco diante do vilão. O casal briga, e parece que não vão se reconciliar. As opções de desviar o meteoro acabaram. Apesar desses momentos ruins, a gente espera uma resolução boa para a história. E são nesses momentos em que o drama aumenta, quando parece que não tem mais esperança, quando parece que o mal vai ganhar, é que a gente fica tenso. A gente fica ansioso, gera ansiedade, gera nervosismo. Mas a gente continua assistindo, a gente continua lendo, esperando a resolução do conflito, esperando um final feliz. Tanto é que quando o filme acaba com o mal vencendo, a gente acha estranho. É esquisito quando o casal não fica junto no final, porque um deles morre. Ou o personagem de caráter duvidoso permanece um tanto ali malévolo. Ou quando o assassino consegue fugir. Ou o meteoro destrói o planeta. Ou, sei lá, quando um vilão estala os dedos e metade dos seres vivos do universo somem. A gente fica... Oi? Espera aí, está errado isso. Como assim? Não é para ser assim. Lá em casa, quando a gente está vendo algum filme de animação com as crianças, tipo, a história, Frozen, essas coisas, quando surge a parte ruim, quando surgem esses momentos em que tem dor, tem sofrimento, quando o mal parece que vai vencer, aí as crianças ficam tensas. Aí elas falam, ah, eu estou com medo. Aí cobre o olhinho assim e tal. E a gente explica para elas, calma. Lembra que todo filme começa bom, fica ruim, e depois termina muito bom. A parte ruim vai passar. Tem que esperar o final da história. Isso serve como ilustração para explicar para elas que a narrativa bíblica, a história de Deus, o nosso mundo, também é assim. Criação, queda, redenção. Deus criou tudo, muito bom. Só que o homem pecou, deixando as coisas bem ruins. Só que no final, Deus vai fazer algo muito, muito bom. A parte ruim vai passar, mas nós temos que esperar pelo final da história. E o livro do profeta Abacuque é sobre isso. É o questionamento de um homem de Deus sobre as complicações da história de Deus. O profeta, como a gente leu aqui, ele está inconformado com a maldade. Ele está tenso, ele está ansioso, porque parece que o mal vai ganhar. E Deus, o herói da história, não está agindo. Deus está em silêncio. Mas Abacuque ainda espera que Deus reverta a situação. Então ele pergunta para Deus, até quando, Senhor? como pode todo esse mal? E Deus responde, calma, a parte ruim vai passar, mas você tem que esperar o final da história. Essa primeira mensagem vai ser só uma introdução ao livro de Abacuque. Então a gente vai ficar só nesses quatro versinhos que a gente leu. A gente vai tentar entender por que Abacuque começa o livro desse jeito, e o livro de Abacuque é bem diferente dos outros profetas. O que estava acontecendo? Qual o contexto histórico do profeta Abacuque? E aí no final, claro, a gente vai ver algumas aplicações. Vamos começar então com o versículo 1. Vamos todos ler o verso 1. Vamos lá. 1, 2, 3. Muito bem. Então a palavra traduzida por sentença literalmente no hebraico significa peso, carga, fardo, algo que precisa ser carregado, e ocorre muitas vezes nos livros proféticos. E é praticamente um termo técnico para mostrar, para expressar que o profeta trará uma mensagem de condenação, de juízo. Por isso a tradução aí, sentença, é uma declaração, é uma decisão condenatória. e essa mensagem de condenação, ela é o quê? Revelada ao profeta. Não foi produzida por ele mesmo, mas ele recebeu de Deus a mensagem. E tem até um aspecto visual aí nessa palavra, como se o próprio Deus tivesse mostrado para Abacuque o que vai acontecer. acontecer. Então a ideia aqui é que Deus está no seu papel de juiz, no qual ele olha para o povo de Deus, olha para a nação dele, olha para as outras nações e o que ele vê? Quebra da sua lei, crimes, pecado, injustiça, violência. e por ser um Deus justo, ele precisa punir o pecado. Então ele diz o que vai acontecer, ele profere uma sentença e Deus encarrega Abacuque de transmitir essa mensagem de condenação, de juízo. Mas quem é Abacuque? O seu nome provavelmente significa abraço ou abraçado e nós sabemos muito pouco a respeito dele. Um comentarista chega a dizer que de todos os profetas Abacuque é o que a gente menos sabe. O seu nome é citado na Bíblia apenas duas vezes e essas duas vezes aparecem no seu próprio livro. Aí no verso 1 que a gente leu e no verso 1 do capítulo 3. Alguns estudiosos sugerem que Abacuque era um levita, um profeta ali ligado ao templo de Jerusalém porque se você olhar lá no final do capítulo 3, no final da sua oração é informado que deveria ser uma oração cantada com instrumentos de cordas. Mas o rei Davi também escreveu várias orações cantadas e ele não era da tribo de Levi ele não era levita ele era da tribo de Judá. Por isso a gente não tem muita certeza se Abacuque era ou não da tribo de Levi. Então além do seu nome nós sabemos com certeza que Abacuque era um profeta. São essas duas coisas que a gente sabe a respeito de Abacuque o seu nome e que ele era profeta. E o que que era um profeta? O profeta bíblico não era um sujeito que tinha só visões do futuro. Muita gente acha isso que o profeta é aquele sujeito que só vê o futuro. Ainda que isso ocorra algumas vezes o termo profeta na Bíblia tem o significado de alguém que foi chamado por Deus para ser o seu porta-voz para transmitir a mensagem de Deus. E o profeta do Antigo Testamento atuava geralmente quando quando o rei se desviava dos caminhos de Deus ou quando os sacerdotes negligenciavam o culto a Deus seja fazendo ali os rituais de qualquer jeito ou cultuando de forma hipócrita ou então quando havia pecado de forma generalizada no meio do povo quando havia opressão violência discriminação injustiças variadas então o que Deus fazia? Deus levantava os profetas para lembrar o rei para lembrar os sacerdotes para lembrar o povo de quem era Deus de que ele era Yavé o Deus Santo que o salvou da escravidão do Egito que esse Deus fez um pacto fez uma aliança com eles de que eles seriam o seu povo exclusivo e mostrar para eles que eles estavam se desviando dos termos do pacto que eles estavam em pecado que eram para se arrepender se eles obedecessem ao pacto eles seriam abençoados mas se continuassem a desobedecer seriam punidos o profeta então apresentava Deus e apresentava a mensagem de Deus para o povo era esse o papel básico do profeta só que o livro de Abacuque ele é bem diferente dos outros livros proféticos porque Abacuque não fala diretamente ao povo conclamando para que eles se arrependam e voltem ao caminho do Senhor o livro na verdade é o registro do diálogo de Abacuque com Deus acerca de uma questão que afeta todos nós a existência do mal a existência do sofrimento especialmente como pode Deus ficar aparentemente inerte inativo silencioso diante da maldade diante da violência diante da injustiça por isso o livro conversa com Abacuque questionando a Deus olha aí o verso 2 vamos todos ler verso 2 vamos lá 1, 2, 3 o que que está acontecendo então para o profeta começar o livro assim qual o seu contexto histórico a história dos profetas ela está muito ligada com o que acontece na história dos reinos de Israel que está registrada nos livros de reis e crônicas a medida então que a história avança que os reinos vão se sucedendo Deus vai chamando os seus profetas para lidar com o povo lidar com o rei tratar com os sacerdotes então é sempre bom quando você for fazer sua devocional sei lá estudar um livro dos profetas você pega uma bíblia de estudo que localize o profeta ali na história de Israel porque eles trazem mensagens acerca do que que estava acontecendo na época deles entre o povo de Deus e também o que que estava acontecendo nas outras nações porque como a gente cantou Deus é soberano sobre toda a terra sobre todos os governos e de acordo com os dados que a gente tem aqui no livro de Abacuque é muito provável que ele tenha profetizado nos anos entre os anos 609 a.C. e 605 a.C. no início do reinado de Jeoaquim rei de Judá tá mas quem era esse sujeito lembra que o reinado em Israel começa com Saúl depois ele é sucedido pelo rei Davi lá por volta do ano 1000 a.C. e em seguida o seu filho Salomão herda um reino já consolidado unido onde todas as tribos de Israel estão debaixo de um governante só só que no fim da vida como a gente sabe Salomão desvia o seu coração do senhor e aí o reino começa a mostrar sinais de decadência a idolatria a opressão começam a se espalhar na nação e aí depois que Salomão morre Jeroboão que era um servo do rei Salomão consegue unir as dez tribos da parte norte do país separando-as das tribos de Judá e Benjamim que ficavam no sul então o reino é dividido entre o reino do norte chamado reino de Israel governado ali por Jeroboão e o reino do sul chamado reino de Judá governado por Roboão filho de Salomão e isso ocorre lá por volta do ano novecentos e trinta e um antes de Cristo a partir daí então a partir da divisão os dois reinos conhecem a opressão decadência moral afastamento da lei de Deus e idolatria e aí o primeiro e segundo livro de reis mostram que o reino do norte só teve governante que fez mal perante o senhor se desviando completamente de Deus de modo que no ano setecentos e vinte e dois antes de Cristo o reino do norte é destruído pelo império assírio que era a potência da época e o povo é levado ao cativeiro o reino do sul teve seus altos e baixos e ele permaneceu por mais um tempo só que um rei em especial praticamente selou o destino da nação Manassés começou a reinar por volta do ano seiscentos e noventa e seis antes de Cristo e reinou durante cinquenta e cinco anos cinquenta e cinco anos e é provavelmente o rei mais perverso que Judá teve ele levantou altares para Baal ele levou Judá a adorar falsos deuses edificou altares e postes ídolos dentro do templo do Senhor ele praticava feitiçaria adivinhação adorou as estrelas consultava os mortos e achando que tudo isso era pouco sacrificou queimou seus filhos como sacrifício aos ídolos gente fina e aí o que Deus fez Deus usou a Síria que era o império a grande potência mundial da época para castigar o reino de Judá cinquenta e cinco anos mergulhado na idolatria na depravação e aí Deus manda Manassés para o exílio o pastor Heber Campos Júnior menciona que o longo reinado de cinquenta e cinco anos de Manassés proporcionou uma institucionalização de pecados que marcou mais de uma geração em Judá Manassés morre depois o seu filho Amon começa a reinar seguindo os mesmos passos do pai fazendo o que era mal perante o Senhor só que ele reinou durante dois anos quando foi assassinado pelos seus próprios servos e aí chega o rei Josias que começa a reinar oito anos de idade e foi um dos melhores reis que Judá teve ele reinou durante trinta e um anos e com sua liderança com a sua piedade o reino de Judá experimentou ali um grande avivamento espiritual ele promoveu reparos no templo do Senhor renovou a aliança com Deus destruiu os altares idólatras e celebrou uma grande festa uma festa memorável da Páscoa e aí no cenário internacional o que que estava acontecendo o império assírio já estava em declínio já estava perdendo a força já estava perdendo o controle de muitos lugares especialmente tendo que se preocupar com uma série de revoltas uma série de ataques de um povinho impetuoso e violento que estava crescendo começando a ganhar proeminência os caldeus de uma cidade chamada Babilônia e aí esse enfraquecimento da Assíria permitiu que Josias implementasse várias reformas de modo que o segundo livro de reis capítulo 23 25 diz que antes de Josias não houve rei que lhe fosse semelhante que se convertesse ao senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças segundo toda a lei de Moisés e depois dele nunca se levantou outro igual foi um tempo relativamente bom para ajudar só que o próximo verso diz o seguinte segundo a reis 23 26 nada obstante o senhor não desistiu do furor da sua grande ira ira com que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado então o que acontece durante o reinado de Josias o Egito que era aliado do império assírio percebendo ali o rápido crescimento e o perigo que Babilônia representava sobe para ajudar o rei da Assíria na guerra passando por onde? pelo território da Palestina o rei Josias precipitadamente envia suas tropas para interceptar as tropas egípcias na tentativa claro de impedir ali o fortalecimento do império mas Josias não dá ouvidos à advertência de Deus de que não era para ele guerrear se disfarça para lutar contra a faraó é alvejado com uma flecha e morre em batalha e aí tem um grande lamento em Judá por causa da morte do rei e o seu filho Jeoacás reina em seu lugar por três meses somente nesse curto período fez o que era mal perante o senhor o faraó então rei do Egito tira Jeoacás do trono e coloca o irmão de Jeoacás Jeoaquim reino e que ele reinou durante onze anos o que ele fez? fez o que era mal perante o senhor Abacuque irmãos presenciou o avivamento espiritual nos tempos de Josias e também presenciou o rápido declínio espiritual em Jeoacás e Jeoaquim e o que ele escreve nesses versículos aqui nos dá uma ideia do que estava acontecendo em Judá ele fala e a gente leu ele fala de violência no verso 2 uma palavra muito forte que foi usada em Gênesis 6 11 a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência e aí o que Deus faz por causa disso? manda o dilúvio verso 3 olha só vamos ler todos juntos vamos lá 1, 2, 3 no verso 3 Abacuque usa três pares de palavras para descrever e enfatizar o horror o caos que a sociedade judaica havia chegado ele fala iniquidade e opressão destruição e violência contendas e litígio e o pastor Heber Campos Júnior diz que isso tudo envolvia opressão social promovida por ganância maldade externalizada sem qualquer pudor brigas resultantes de desejos intransigentes por isso Abacuque pergunta para Deus até quando senhor eu vou clamar para o socorro e tu não me escutarás até quando eu vou gritar violência e não salvarás olha que interessante Abacuque está esperando que Deus salve ele está esperando que Deus intervenha que Deus promova um avivamento espiritual como ocorreu nos tempos de Josias só que Deus não responde Deus está em silêncio então ele argumenta no verso 4 olha só o que ele fala no verso 4 vamos ler todos juntos vamos lá um, dois, três olha o que ele fala por esta causa que causa porque Deus não age porque Deus está em silêncio o que que acontece a lei se afrouxa que lei a lei de Deus a Torá que ordenava a sociedade que regulamentava como o direito e a justiça seriam aplicados olha o que Abacuque está falando para Deus porque o Senhor não age a tua lei não funciona além disso a justiça nunca se manifesta ou seja não adianta ir nos tribunais procurar a resolução dos conflitos e tem mais Senhor os ímpios são mais numerosos do que os justos de modo que os perversos cercam os justos os justos estão cercados e os perversos impõem a sua vontade por isso a justiça ao invés de ser exercida ela é torcida é pervertida você já fez uma oração assim? mas o que que Deus responde? como se dá então esse diálogo entre Abacuque e Deus? como esse livro aí pode ser dividido? é claro que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque a gente vai ver nos próximos sermões mas o que basicamente Abacuque pergunta nesses quatro versos aí é como pode o Deus da aliança permanecer inativo diante da maldade de Judá e aí Deus dá uma resposta impressionante nos versos 5 a 11 ele diz então versos 1 a 4 a pergunta de Abacuque versos 5 a 11 é a resposta de Deus e aí o que que Deus responde para Abacuque? Deus responde que vai trazer os caldeus a Babilônia que na época de Abacuque ainda estava em ascensão Deus vai trazer os caldeus para quê? para punir Judá e isso não demoraria a acontecer não ocorreria naquela geração olha aí o que está escrito no verso 5 a 6 como Deus responde vede entre as nações olhai maravilhai-vos e desvanecei porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada porque eis que suscita os caldeus nação amarga e impetuosa que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas e é exatamente o que acontece pouco menos de 10 anos depois da profecia de Abacuque em março do ano de 597 a.C. os caldeus sob a liderança de Nabucodonosor que já era rei do império babilônico cercou Jerusalém tomou a cidade levou vários para o exílio deixando em Jerusalém só o povo pobre e aí Nabucodonosor coloca Zedequias como rei que também fez o que era mal perante o Senhor 10 anos depois disso Zedequias não escuta os apelos do profeta Jeremias para que ele se rendesse a Nabucodonosor rebela-se contra a Babilônia e aí finalmente Jerusalém é invadida o templo do Senhor e todas as casas são queimadas as muralhas derrubadas e o povo levado cativo era disso que Deus falou para Abacuque que ia acontecer e aí então diante dessa resposta nos versos 12 do capítulo 1 até o capítulo 2 verso 1 Abacuque faz outro questionamento a Deus como pode o Deus Santo usar uma nação pior para punir o seu povo isso não é proliferar mais maldade então no restante do capítulo 2 Deus responde que também vai punir a soberba Babilônia demonstrando o seu poder e sua glória sobre todas as nações mas o justo o que acontece com o justo o justo viverá pela fé o que Deus está respondendo para Abacuque calma Abacuque calma não tem só violência e maldade eu sei que as coisas estão ruins e olha vai piorar mas continue esperando continue crendo porque no final vai ter vida parte ruim vai acabar vai passar você tem que esperar o final da história e aí o livro termina com Abacuque louvando e adorando o grandioso e justo e misericordioso Deus a quem ele serve esperando e crendo nele com uma oração maravilhosa linda amada por todo o povo de Deus ainda da figueira do Flores e aí um comentarista menciona o seguinte confiança nos propósitos do Senhor a despeito de percepções confusas do que precisamente ele está formulando repousa no centro do pensamento de Abacuque o justo vive pela fé o destino tão pequeno e usado tantas vezes no novo testamento por isso o tema do livro e da nossa série de exposições é claro o justo vive pela fé baseado aí no que Deus fala para o profeta no capítulo 2 verso 4 bom o que a gente pode aprender então com essa pequena introdução ao livro de Abacuque nós temos aqui o famoso clássico chamado problema do mal ou teodiceia ou seja como pode um Deus todo poderoso e bom permitir tanta maldade e sofrimento no mundo o que a gente faz com isso alguns vão negar a existência de Deus um Deus todo poderoso e bom não permitiria o mal se ele não pode acabar com o mal ele não é todo poderoso se ele não quer acabar com o mal ele não é bom só que o mal está aí a maldade existe portanto um Deus todo poderoso e bom não pode existir outras crenças e religiões vão negar a existência do mal vão dizer que o sofrimento não passa de uma ilusão você acha que está sofrendo porque você se enxerga como um ser imperfeito você não tem a visão do todo então você precisa praticar ali técnicas de meditação para transcender para ultrapassar o mundo material e se conectar com a divindade percebendo-se como um só com Deus mas parece que essas opções não resolvem o problema negar a existência de Deus não resolve na verdade agrava a situação porque afinal de contas o mal está aí o mal existe e se o mal pertence ao estado natural das coisas o que a gente continua tentando diminui-lo de onde vem esse ímpeto de querer consertar as coisas negar a existência de Deus leva a gente a continuar com o incômodo fato de que o sofrimento continua vai continuar e ainda assim contra toda a lógica vamos continuar lutando e esperando um final feliz que não vai vir negar a existência do mal é pior ainda porque o sofrimento é tão real como pode algo que acompanha e espanta a humanidade há tanto tempo ser uma ilusão ser uma falsidade essa posição além de depor contra a nossa própria experiência também mostra uma tremenda falta de amor de compaixão de misericórdia com o próximo experimenta falar para os pais que acabaram de perder um filho que aquela dor que eles estão sentindo é falsa não existe onde é que tem compaixão nisso? não faz sentido por mais que a gente tente abordar o mal de forma filosófica e tem várias outras opções de resposta por mais que a gente tente abordar o mal de forma filosófica de maneira teórica abstrata um tanto distante para satisfazer o nosso intelecto com respostas requintadas por mais que a gente tente isso nós sempre estaremos diante de algo inescapável concreto e existencial o mal dói o sofrimento machuca dói quando a morte leva um familiar a traição machuca causa indignação quando uma criança é violentada nós ficamos consternados quando uma tragédia natural mata ou deixa as pessoas sem nada a gente sabe que tem algo de errado não é para ser assim há cerca de quatro meses eu estou trabalhando lá numa vara criminal do TJ um monte de processo e quanta maldade quanta violência quanta perversão talvez você já se pegou pensando nessa confusão que o pecado e a rebelião contra Deus transformou o mundo ou pensando nos seus próprios sofrimentos nas dores que você passa e tenha se perguntado até quando senhor até quando e a gente quer resposta Abacuque lutou com essas questões e Deus respondeu não como o profeta talvez esperava com uma intervenção ali salvando todo mundo mas a gente pode aprender algumas lições com ele primeiro acerca da nossa vida de oração é importante notar aqui que Abacuque não reclama de Deus ele reclama para Deus tem um mundo de diferença diante do mal e do sofrimento Abacuque não nega a existência de Deus ele não se revolta contra Deus e também não diminui ou nega a realidade do mal do sofrimento o que Abacuque faz? ele se volta ao Senhor porque ele sabe que a resposta tem que estar em Deus e aí ele pergunta até quando? e essa pergunta é fantástica até quando? essa perguntinha é usada na Bíblia especialmente nos salmos ali quando quando justo quando crente questiona a Deus a respeito do sofrimento no domingo passado o pastor Fábio pregou no salmo 13 que começa exatamente com até quando Senhor? em Apocalipse 6 10 as almas dos mártires dos crentes que foram mortos por causa da fé clamam em grande voz até quando ó soberano Senhor santo e verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra é legítimo irmãos que nós coloquemos nossas dúvidas nossos questionamentos nossas angústias em oração diante de Deus mas isso deve ser feito em um contexto de confiança em Deus e não de revolta contra Deus e até mesmo recomendado que nós façamos isso o apóstolo Pedro por exemplo ele escreve lá na sua primeira carta humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós 1 Pedro 5,6,7 intimidade com Deus e temor a Deus essas duas coisas andam juntas salmo 25,14 o que que diz a intimidade do Senhor é para os que o temem aos quais ele dará conhecer a sua aliança por isso meu irmão e minha irmã em meio ao sofrimento ao invés de você mergulhar na dor de você adotar uma postura cética ou ressentida para com Deus volte-se a Deus entre em diálogo franco com ele em oração segundo Abacuque nos ensina aqui que nós não devemos nos acostumar com o mal nós devemos sim nos indignar com a maldade com a violência com os abusos com as opressões e o que estiver ao nosso alcance que sirva para aliviar o sofrimento dos outros nós devemos fazer só que nós devemos lembrar também que nós fomos chamados para sermos sal da terra a nossa presença na cultura deve retardar o apodrecimento moral nós não fomos chamados para curar ou redimir a cultura quem vai fazer isso é o próprio Deus a nossa principal tarefa como igreja do Senhor Jesus é pregar o evangelho de sermos profetas nesse sentido mais básico de anunciar a mensagem de Deus a mensagem de salvação de Deus de sermos luz em um mundo em trevas e Jesus disse que quando nós fizermos isso quando nós anunciarmos e demonstrarmos o amor de Deus o que vai acontecer nós seremos perseguidos vai ter sofrimento porque ele sofreu também isso leva ao nosso terceiro ponto Deus já resolveu o problema do mal e ele resolveu de um jeito que ninguém esperava ele enviou seu filho Jesus Cristo para sofrer o mal que nós sofremos para morrer a morte que nós merecíamos Jesus sabe exatamente que é o sofrimento o que ele sofreu ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades ele foi oprimido e humilhado como cordeiro foi levado ao matadouro derramou a sua alma na morte levou sobre si o pecado de muitos Deus em Jesus Cristo resolveu o problema do mal abraçando o sofrimento e a morte mas a história não termina com Jesus morto porque ele ressuscitou mostrando para todos que o mal sofreu um golpe fulminante e que a sua derrota é garantida enquanto isso nós continuamos esperando continuamos crendo e sabendo que o que sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e sabe nós temos por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós e se o Deus todo poderoso e bom é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica pela fé quem os condenará é Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós será que alguém é capaz de nos separar do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matador mas em todas essas coisas somos o que? mais que vencedores por meio daqueles que nos amou porque nós estamos bem certos de que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor ora irmãos e se com ele sofremos também com ele seremos glorificados a parte ruim vai passar irmãos nós estamos esperando pelo final que lindo da história vamos orar pai nós te louvamos pelo maravilhoso evangelho obrigado Deus porque o Senhor entrou na tua própria história e resolveu o nosso problema obrigado porque o Senhor sabe exatamente os sofrimentos que nós passamos as dores que nós sentimos obrigado porque o Senhor se compadece de nós obrigado porque nós podemos colocar as nossas angústias os nossos sofrimentos diante do Senhor e o Senhor na tua misericórdia como um pai maravilhoso nos abraça passa a mão na nossa cabeça nos dá amor nos dá carinho nos consola nos conforta e nos prepara nos fortalece para enfrentarmos a dificuldade desse mundo tenebroso obrigado porque nada pode nos separar do amor do Senhor pai que o Senhor seja conosco no restante desse dia que o Senhor nos traga de volta na tua casa para louvarmos ao Senhor debaixo da tua paz debaixo da tua segurança anima o coração do teu povo nesse ano eu lhe peço em nome de Jesus amém o de teu povo eu lhe peço te amo te amo te amo Obrigado.